Olá, você está no ar mais o Pensando Bem e o nosso bate-papo de hoje é sobre violência obstétrica. O Pensando Bem de hoje vai falar sobre um tema delicado que ocorre justamente no momento mais pleno da vida da mulher, o nascimento da criança. A violência obstétrica é caracterizada por tratamento humilhante, agressões verbais, recusa de atendimento, privação de acompanhante, realização de intervenções e procedimentos médicos não necessários na hora do parto. Esses são apenas alguns dos itens dessa longa lista de violações. Para conversar conosco sobre esse tema, nós temos aqui a Ana Marcela Mendes, que é advogada. Ana Marcela, muito bem-vinda ao Pensando Bem. Obrigada, eu agradeço o convite. E a Luara Campos, que é enfermeira obstétrica. Luara, seja bem-vinda ao Pensando Bem. Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço o convite também pela participação. E hoje nós temos participação também de mulheres que mandaram mensagens via Facebook, que a gente vai colocar algumas questões a serem problematizadas, mas quem vai fazer isso é o nosso debatedor oficial, o Padre Bruno Sack. Muito bem-vindas. É um prazer tratar de um assunto que com certeza vai ser bem esclarecedor para muitas mulheres. Há muitas mulheres que passaram por situações, muitas vezes, vexatórias. A pesquisa Mulheres Brasileiras e Gênero nos Espaços Públicos e Privados, no Espaço Público e Privado, da Fundação Pessoa Abrão, diz que uma em cada quatro mulheres brasileiras já sofreram violência obstétrica. O que se entende por violência obstétrica? Então, Padre, o que acontece? Essa pesquisa foi feita em 2010 e ela faz a questão das mulheres e pergunta para elas se elas sofreram algum tipo de violência obstétrica. A questão, e ela diz que 25% das mulheres dizem ter sofrido violência obstétrica, mas eles não chegaram a perguntar e informar para as mulheres o que é violência obstétrica. Então, muitas dessas mulheres, elas simplesmente sofreram violência obstétrica, mas não sabem que sofreram violência obstétrica. Então, se a gente for pensar nessa ótica, a gente percebe que o número é muito maior. Muito mais do que 25% das mulheres, no total, sofreram violência obstétrica. Desculpa, Karina Chaves diz assim, acho que toda mãe passou por isso, inclusive eu. Karine, né? Karine Chaves. Karine Chaves. Isso. Sim, se a gente for contar todas as formas de violência obstétrica, que segundo o Ministério da Saúde podem ser violência moral, física, sexual, a gente vai perceber que um número muito grande de mulheres passou por isso. Se a gente for perguntar agora para as mulheres que estão assistindo se elas sofreram violência obstétrica, algumas vão dizer que sim. No final dessa entrevista, dessa reportagem, se a gente for fazer a mesma pergunta, muito mais mulheres... Porque agora a gente vai entender o que é violência obstétrica. Sim, e o que é violência obstétrica? Como eu disse, o Ministério da Saúde, ele traz uma cartilha dizendo todas as formas de violência obstétrica. Então você pode ser... Ai meu Deus, esqueci a palavra aqui. Que vontade. Não, não tem problema. A Ana Marcela pode interagir sem problema. Eu vou, como advogada, passar então por uma definição legal do que seria violência obstétrica. No Brasil, nós não temos uma legislação federal que conceitue violência obstétrica. Que defina quais são as sanções, aqueles que praticaram esse tipo de violência. Então nós nos apropriamos de outras legislações, de outros países, de tratados internacionais que protegem as mulheres para definir isso, pelo menos doutrinariamente. Então nós entendemos que violência obstétrica é toda ação, conduta, uma ação omissiva ou uma ação omissiva, ou seja, fazer ou deixar de fazer, de um profissional da saúde no atendimento de uma mulher gestante na gestação, no parto ou no pós-parto, que cause algum dano para essa mulher. Esse dano pode ser físico, ele pode ser psicológico, ele pode ser patrimonial. Então qualquer conduta do profissional que esteja nesse contexto de gestação, parto e pós-parto, que ofenda essa mulher na sua integridade física, sexual, na sua integridade moral, será considerada violência obstétrica. Então, é a apropriação do corpo feminino e dos processos reprodutivos da mulher pelos profissionais de saúde, através de intervenções necessárias, através de procedimentos que não são realizados, que não estão, através das evidências, não demonstram que esses procedimentos são realmente importantes serem realizados. E aí você tem episiotomias que são cósmicos... Aí, 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 um de cada vez, vamos ver. Esses palavras... Episiotomia. Episiotomia desnecessária. É uma das situações, me parece, mais comuns. Em que consiste? Então, a episiotomia é um corte no perinho, que é feito para aumentar o canal de parto, certo? Acontece que o Ministério da Saúde, a OMS, dão uma porcentagem de, no máximo, 10% que esse procedimento pode ser feito. Eles não falam quando você pode fazer isso, só falam que no máximo 10%. Então, existem muitos outros estudos que falam que, na verdade, a episiotomia não deve ser realizada nunca, porque não existe nenhuma evidência do seu uso. Mas aí a gente fica com esses 10% da OMS, do Ministério da Saúde. Acontece que muitos outros hospitais têm um índice de episiotomia e outras intervenções muito mais alto do que esse do Ministério da Saúde. Fala-se de 53%. 53%. Nossa, é muito alto. Exatamente. E algumas instituições, é muito maior esse índice. Tanto esse, quanto o uso de fósseis, quanto o número de cesarianas desnecessárias, que é a cesariana, por exemplo, não sei se o senhor tem... É, eu vou pegar uma de cada vez. Vamos ver, Marcelo. Ainda sobre a episiotomia, o que acontece? A OMS diz que a episiotomia, em regra, mais ou menos em torno de 10% dos casos, ela seria necessária. O que nós vemos no Brasil é uma epidemia de episiotomias de rotina. Alguns profissionais que só atendem o parto normal se fizerem episiotomia. Então, tem profissionais que têm 100% de partos com episiotomia. É um corte que é feito no canal vaginal para ampliá-lo, supostamente para evitar lacerações nas mulheres. Só que ele constitui uma laceração e uma laceração de segundo grau, se eu não me engano. O que é laceração? Seria uma inflamação? Um corte. Um corte. Então, meio que a episiotomia, você faz um corte para evitar outro corte. Para evitar que a mulher lacerasse naturalmente, se faz um corte. Mas nem todas as mulheres iriam lacerar naturalmente. Então, o que é considerado violência obstétrica, na verdade, é episiotomia fora desses padrões. A episiotomia é realizada rotineiramente. Nós temos alguns profissionais no Brasil que há mais de 10 anos atendem partos, partos vaginais e não realizam nenhuma episiotomia. Então, é um procedimento extremamente questionável. É um procedimento que causa danos à mulher. As mulheres relatam durante a vida inteira subsequente dificuldades, por exemplo, em relações sexuais, no trato urinário e por conta de um procedimento que talvez fosse até desnecessário. Depois são feitos pontos, né? Isso. Para fechar. Mas tem um ponto, é o chamado ponto do marido. Sim, exatamente. Em que consiste isso? Então, na verdade, o ponto do marido, as instituições, elas pararam mais de fazer o ponto do marido. Mas era um ponto que era realizado a mais para diminuir o intróito vaginal. Então, o intuito era melhorar o prazer na relação sexual. Prazer do homem. Acaba que acontece isso. O prazer do homem pode até, enfim, melhorar, mas algumas mulheres relatam muita dor no coito, na relação sexual. Por conta desse ponto do marido. Ponto do marido. Meu Deus do céu. É. Agora, uma outra situação é ser ofendida ou receber tratamento insensível na hora do parto. Por exemplo, não era o que você queria, agora aguenta a dor. Ou então, na hora que você estava fazendo, você não estava gritando desse jeito, né? Enfim, essa situação é uma situação constrangedora. Sim, com certeza. As mulheres, elas relatam ter sofrido muito, principalmente, assim, há uma geração atrás. As mulheres ouviam muito. Hoje em dia, é um pouco mais contido. Os profissionais, eles têm um pouco mais de receio de fazer esse tipo de comentário. Mas ainda existe muito. E é uma coisa que acaba tirando da mulher o direito dela de falar, de ser respeitada na hora do parto. Ela fica com vergonha e a vizinha fala que ela vai sentir isso, que ela tem que aceitar isso. Ela acaba achando que ela vai chegar lá e ela vai ter que realmente aceitar esse tipo de situação. Enfim. É. E a... Príncipe? Padre, essa, na verdade, eu acho que é uma das formas mais nítidas, mais visíveis, mais fáceis de identificar a violência obstétrica. Quando a gestante dá entrada no hospital e ela acaba sendo humilhada, destratada. Acontece muito com mulheres mais jovens. Então, com meninas novas. Com meninas novas. De periferia. Também. Mulheres em uma situação socioeconômica mais vulnerável. Então, nós entendemos que isso muitas vezes é atrelado à sobrecarga de trabalho desses profissionais. Mas, de maneira nenhuma, é justificável você atender uma mulher em uma situação de extrema vulnerabilidade, que é o momento do parto, dessa maneira desrespeitosa, dessa maneira desumana. Quando a gente vai falar com os profissionais de saúde sobre violência obstétrica, eles já ligam a violência obstétrica a essas questões da verbalização desse tipo de comentário. E aí, eles falam, não, mas eu não faço mais isso. Mas são coisas bem simples que eles fazem. Sutil, né? Sutil. Atitudes. Isso, atitudes mínimas. Tipo, não fala muito que senão o teu bebê vai... Não grita muito senão o teu bebê vai ficar surdo. Ou então, peraí que eu vou te dar uma ajudinha e acaba fazendo algum procedimento desnecessário. Tipo? Uma episiotomia. Ou então, o que a gente chama de manobra de cristelé. Que é uma manobra que a gente aperta a barriga da mulher para os nenes nascer mais rápido. Que já foi até proscrito pelo Ministério da Saúde, dito para não ser feito mais. Mas acabam que ainda fazem. Só, eu acho que uma coisa importante, aqui só ressaltar para o nosso telespectador, de que a Laura é uma profissional da saúde também. Quer dizer, você é uma enfermeira que está falando a partir de situações vividas. Não temos aqui uma advogada, mas também uma profissional da saúde. Então, são dois profissionais que se complementam e que podem elucidar bastante essas questões. Vale aqui trazer alguns depoimentos. A Demi Betânia Brito Nascimento, muito obrigado por ter participado conosco nesse... Ela considera que é importantíssimo expor isso. Meu parto era cesárea com urgência e mesmo assim passei pelas dores do parto normal sem necessidade. Vi tantas na Santa Casa passando por isso e perdendo seus bebês pelo descaso de, aspas, profissionais que são pagos para trazer vidas. Querem comentar isso? É a Demi Betânia. Então, o que acontece? A assistência humanizada ao parto, ela se baseia em um tripé. Você precisa de profissionais capacitados. A gente precisa que o profissional seja especializado, que saiba atender realmente aquela situação. A gente precisa de evidências científicas atualizadas. Então, não adianta o profissional ser doutor se ele não continua estudando, se ele não continua avaliando o que tem de novo, o que tem de evidência por aí. E a gente tem a própria cliente estar informada. Então, o Estado deveria promover esse tipo de educação e saúde para a comunidade, para que ela possa entender o que é o parto, as formas de parir, o que ela pode fazer ou não, o que ela pode exigir. Começa no pré, né? Exatamente. Precisamos começar no pré-natal esse tipo de assistência. A assistência humanizada, ela precisa de um pré-natal de qualidade. E aí é o que acontece, a mulher, ela chega no hospital com pouca informação, claro, todo mundo tem alguma informação, mas com pouca informação ou informações erróneas e acaba não sabendo como é que age. Mas o Estado não oferece esse serviço? O pré-natal, por exemplo. As pessoas não aboram. As pessoas que conseguem, talvez, essa, digamos assim, essa ausência ao pré-natal, não seria por essa desinformação ou essa educação? Não sei como é que... Então, a gente, para você atender um pré-natal, pelo Ministério da Saúde, ele fala que a mulher precisa de educação e saúde contínua, né? Contínua. O que acontece? A demanda é muito grande. Um enfermeiro, um médico, para atender 10, 15 pacientes num dia, e aí acaba que não tem tempo para realizar essa atividade de educação e saúde e dar continuidade nessa atividade. Então, é uma coisa que fica complicada, até para o profissional de saúde, mas aí acaba acarretando nesse monte de problema, que a comunidade fica sem formação, não tem vínculo com a instituição. É direito de toda mulher receber essa atenção continuada em saúde, é dever, é obrigação do Estado, mas nós sabemos que muito pouco disso acontece, ou surte efeito na prática. As mulheres deveriam fazer esse acompanhamento nas unidades básicas de saúde, mas, às vezes, falta até mesmo campanha de conscientização, porque, às vezes, essas mulheres pensam que elas só podem fazer isso na maternidade e que elas vão parir. Então, por exemplo, aqui em Belém, Sobrecarrega Santa Casa, que é um hospital de referência que deveria ser utilizado somente para casos mais graves de alta complexidade, e ele recebe todas as demandas de gestação de risco habitual. Então, falta até mesmo uma organização estatal da rede de atenção à mulher, de delimitar, de criar espaços, por exemplo, casos de parto, como nós temos em Castanhal, para que essas mulheres de gestação de risco habitual, que é a gestação sem intercorrências, possam parir nesses lugares e não acabem sobrecarregando hospitais de referência, como a Santa Casa. Então, é um problema muito maior, envolve toda essa questão de falta de assistência, de falta de direcionamento mesmo das mulheres. Não ter sua dor levada a sério. Sim. Quer comentar isso, Eduardo? O que acontece, cai também naquela questão de que a gente precisa ter informação sobre o parto, porque o que acontece, as mulheres, elas chegam na maternidade com poucos centímetros de dilatação. E aí, a maternidade está cheia. Você precisa ter um critério para admitir aquela paciente, né? E aí, aquela mulher vai precisar de muito tempo para sair. Dada a demanda enorme, né? Dada a demanda. Então, acaba que aquela mulher vai para o hospital, volta para o hospital, e a gente entende que ela está com dor, que ela sente dor, que ela precisa ser atendida, mas aí não tem como internar todo mundo. E aí, acaba voltando para casa. E aí, a mulher sem informação nenhuma, sem informação de que quando ela deve ir para o hospital, quando é que ela deve voltar para a maternidade, e por que que estão mandando ela para casa de novo. Então, acho que falta esse tipo de informação. Essa comunicação, né? Ana? Marcela, o número de cesarianas é muito grande. É necessário todo esse... Como é que vocês veem esse número muito grande de cesáreas? Padre, o Brasil já saiu como campeão de cesarianas em algumas pesquisas. Mais um título, né? Mais um título, um título... Nossa, que a gente desagradava. Complicado, é. Um título complicado de lidar. A cesariana, ela foi, ou ela deveria ser, tecnicamente indicada, e a Luara pode explicar melhor do que eu, para determinados casos. A cesariana é uma cirurgia de médio a alto porte, uma cirurgia que corta sete camadas de tecido, que tem todo um pós-operatório complicado, que pode gerar algumas complicações para as mulheres, e que deveria ser usado em casos específicos, onde haja risco para a mãe ou para o feto. Não é o que acontece no Brasil. O Brasil, quando ele é chamado de campeão de cesarianas, é de cesarianas eletivas. Ele vai muito além do que a OMS recomenda como o ideal de cesarianas, que, se não me engano, é algo em torno de 15%. Nossa. O Brasil, ele tem, dependendo da localidade, 90% de cesarianas. Então, tem várias questões envolvidas aí. Falta conscientização da população de que a cesariana é uma cirurgia, de que a cesariana tem mais riscos, normalmente, do que o parto normal, de uma gestação de risco habitual. E a gente vai, no segundo bloco, a gente vai aprofundar, viu, Luara? Também você pode votar para a gente falar sobre a cesariana e outras questões. Vamos agora para um breve apoio cultural e voltaremos com o segundo bloco do Pensando Bem, falando sobre violência obstétrica. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem, falando sobre violência obstétrica, aqui com a Ana Marcela, que é advogada, e a Luara Campos, que é enfermeira obstétrica. Estávamos falando sobre cesária, né, Padre? Vamos retomar? Sim, Padre, o que acontece, como ela estava falando aqui, a cesária, ela tem um índice muito grande no Brasil. E, no geral, ela chega a mais da metade de partos. A gente não fala que cesária não é um tipo de parto, é um procedimento. A cesária, ela chega a ser maior, o índice maior do que o parto normal, realmente. Em algumas instituições, ela chega quase a 100%. Na maioria delas, instituições públicas, privadas, no caso. Na maioria delas, em algumas instituições privadas, ela chega a quase 100%. Então, sem nenhuma necessidade, muitas vezes. E é um procedimento que, muitas vezes, tem muitas intercorrências, tem complicações, como infecção no procedimento, tem complicações para o próprio recém-nascido. Muitos recém-nascidos têm vindo, têm nascido de prematuros por conta de cesárias eletivas. Então, tem uma rede de complicações. O que é uma cesária eletiva? Só para o nosso telespectador, que está acompanhando agora o programa, a Luara estava se referindo a esse procedimento da cesariana, agora vai explicar para a gente o que é uma cesária eletiva. Pode ver. Uma cesária eletiva é aquela cesária que você marca com antecedência. Para o dia, às vezes, eles marcam... Quero que o meu filho nasça no dia do pai dele. Ou então, quero que o meu filho... Ah, o médico, o profissional lá só pode realizar aquele procedimento nesse dia, porque no outro dia ele está de férias. Ou então, ele vai viajar. Tem que ser com ele. Então, eles marcam uma cesária sem nenhuma necessidade, num determinado dia. Então, isso é uma cesária eletiva. Certo. É direito da parturiente ter um acompanhante na hora do parto, Marcela? Sim. Nós temos uma legislação federal, lei 11.108 de 2005, que prevê que é direito da gestante ter um acompanhante desde o momento do atendimento inicial ao parto até o pós-parto. E esse acompanhante é de livre escolha da mulher. Então, ela escolhe livremente quem ela deseja que lhe acompanhe. Pode ser o irmão, o esposo, o tio. O irmão, o filho, não necessariamente o marido ou o companheiro, que é o que normalmente ocorre. O que acontece é que algumas maternidades ainda, mesmo tanto tempo depois... Tem resistência. Ainda tem resistência. E isso, inclusive, foi objeto de uma ação civil pública do Ministério Público Federal, aqui no estado do Pará, há alguns anos, sobre determinadas maternidades que, reiteradamente, vinham negando esse direito às mulheres. Então, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública questionando essas maternidades e exigindo que elas cumprissem essa legislação. O que acontece também, em alguns locais, é a restrição de sexo desse acompanhante. Em algumas maternidades, em alguns hospitais, eles ainda se recusam a aceitar acompanhantes de sexo masculino. Eles alegam, principalmente em enfermarias ou locais de acomodação coletiva, que isso poderia causar algum desconforto às outras mães, às outras parturientes. Só que é uma violação também, a legislação. A legislação diz que o acompanhante é de livre escolha da mulher. Então, pode ser de qualquer sexo. E, Luara, qual a importância de ter o acompanhante e a consequência de não ter o acompanhante? Então, as principais evidências demonstram a importância de você ter o acompanhante. Você tem uma melhor diminuição do tempo de trabalho de parto, a mulher sente menos dor, a mulher consegue resistir melhor à sensação de dor, você consegue ter uma comunicação melhor com o que a mulher quer e com a equipe que está lá. Então, tem evidências suficientes para mostrar a importância desse acompanhante. Aqui na região metropolitana... Apoio psicológico. Apoio psicológico. Aqui na região metropolitana, a gente não tem tanto esse problema de ter um acompanhante dentro da sala de parto, mesmo na cesárea. Agora, nas regiões em torno, a gente realmente tem esse problema ainda. É uma coisa que existe, principalmente nessas situações que ela falou. No interior, você diz, nas cidades milagres. No interior, nos interiores, a gente tem essa situação. E a gente tem outra questão também, que é a presença da doula no trabalho de parto. A doula é uma profissão que acompanha a gestante. Explica, explica, explica. Doula? Doula. Eu quero saber. Olha, a doula é uma profissional que atua acompanhando a gestante em todo o processo. Ela tem um forte apoio psicológico, emocional para a gestante, faz alguns exercícios com ela no parto. E assim, ela também tem trazido muitos resultados positivos durante o parto. E aqui em Belém, a gente já tem uma portaria que fala que a presença da doula pode existir a doula juntamente com o acompanhante de escolha da mulher na sala de parto. Só que assim, na prática, isso não existe ainda. Eu estou com uma dúvida. Quais são as atribuições da doula? Onde é que é esse processo de formação? Qual é o perfil desse profissional? Quem pode ser doula? Olha, qualquer pessoa pode ser doula. Mulher, tem que ser mulher. Só que tem que fazer um curso. A doula faz um curso para ser doula. Quem é que oferece esse curso? Pois é, não sei te formar quem oferece. São os profissionais da saúde? O Gama, na verdade, tem uma instituição em São Paulo que chama Gama, que oferece esse curso. Tem algumas edições. Aqui em Belém, nós já tivemos umas três ou quatro edições. É tipo meio cuidador, digamos. É como se fosse um acompanhante de parto profissional. Só que essa doula, ela acompanha a mulher desde a gestação. Ela tem, ela sabe quais medicamentos... Diferente da parteira. Não é a parteira. A doula não é autorizada a conduzir um parto. Ela presta acompanhamento emocional. A mulher, ela pode fazer massagens. Ela ajuda naquele momento como se fosse um acompanhante especializado. Mas ela não tem atribuição de conduzir nenhum parto. Mas isso não é muito comum, né? Não é tão incomum. São doulas, na verdade, para debuner, doulas, digamos assim, meio que pirata, digamos. Não é oficial, digamos assim. Nós temos muitas doulas já em Belém. É porque é uma figura um pouco desconhecida. Quer dizer, talvez seja até doula, mas nem sabe que é doula, digamos assim. É o acompanhante. Dôlas profissionais mesmo. Nós temos várias no Belém. Sobre o acompanhante, é importante também, e é permitido o acompanhante, no período do pré-natal. Sim, sim. Inclusive, hoje em dia, a gente tem o pré-natal do parceiro, que é uma coisa que tem que ser realizada, tem que ser vista. O parceiro... Eu acho extremamente importante. É um programa do Ministério da Saúde mesmo, o Ministério da Saúde. Como é que é o nome? É o pré-natal do parceiro. Pré-natal do parceiro. Isso. O parceiro, ele vai lá com a gestante, acompanha ela, todo o processo, e aí também tem os exames dele, próprios dele, para serem realizados. Interessante. Muito bem. A criança, tão logo nasce, deve ser logo colocada em contato com a mãe. Isso é comum, é garantido, mas nem sempre. Tem algumas mães que... que levam tempo para receber a criança depois de nascida. Expliquem um pouco isso. Foge da legalidade? Na verdade, o que acontece? São recomendações da OMS que dizem que a chamada hora dourada, que é a primeira hora de vida do bebê, e que traz muitos benefícios a esse bebê e ao próprio vínculo entre ele e a mãe, que haja um contato pele a pele, amamentação na primeira hora de vida. E isso vem de encontro algumas práticas que já eram consolidadas nesse momento, como a aspiração do bebê, a administração de alguns medicamentos. Então, o que acontece? Há uma espécie de ruptura com umas práticas que já eram consolidadas. Então, o comum era que, ao nascer, o bebê fosse logo levado para ser aspirado, para colocar nitrato de... colírio de nitrato de prata, uma série de procedimentos no recém-nascido que podem, hoje se sabe, podem ser realizados depois. Então, se busca no primeiro momento... Acabar retardando. Exatamente. Então, se busca, nesse primeiro momento, levar o bebê ao colo da mãe para que ele possa mamar, porque isso, sim, traz mais benefícios para eles. Evita depressão, inclusive, para a mãe, depressão pós-parto, que chamam baby blues, e favorece esse vínculo. Além de aumentar a imunidade do bebê, que já vai mamar na primeira hora de vida, e depois ele pode ser levado para fazer os procedimentos que forem necessários. Não é exatamente uma ilegalidade, porque, como eu disse, nós não temos uma lei no Brasil que fale sobre violência obstétrica. Mas pode ser considerada uma espécie de violência se nós formos analisar os benefícios e os malefícios de cada conduta. Principalmente a partir do olhar do profissional da saúde, né? Pois é. Na obstetrícia, por muito tempo, todas as condutas, elas não tinham tantos estudos para confirmar aquele procedimento. E aí, com o tempo mais atual, passaram-se a estudar mais sobre cada procedimento. E aí, existe uma certa resistência para ser realizada esses procedimentos mais atuais, porque as pessoas já realizavam os procedimentos anteriormente. Se acomodaram, né? Se acomodaram. E aí, agora, com essa mudança, a gente tem tentado mudar, tem tentado colocar os novos procedimentos e com base nas evidências científicas. As evidências científicas mostram a importância do contato pele a pele, mostram que é importante tanto para a mãe quanto para o recém-nascido. Então, para que você vai medir, você vai pesar uma criança de imediato? Será que aquela criança vai ficar mais gorda daqui a uma hora? Será que ela vai aumentar o tamanho daqui a uma hora? Então, é isso que a gente tem que pensar. E aí, também, o clampeamento tardio do cordão umbilical, que é outra questão que a gente tem estudado. Como é que é? Clampeamento tardio. O que é o campeamento? O clampeamento. Então, quando o neném nasce, ele está ligado pelo cordão umbilical à placenta, né? E aquela placenta, aquele cordão umbilical, ele vai levando para a criança saindo sangue que vai com nutrientes, que vai com uma série de nutrientes. Então, a gente tem... Os evidências mostram que a gente deve retardar o clampeamento, o corte desse cordão. Então, para quê? Por quê? Ele vai diminuir a chance dessa criança, por exemplo, ter uma hemorragia, diminuir a chance de ela ter uma dificuldade respiratória. E aí, é uma coisa que também está sendo muito... Não é fácil colocar isso em prática porque os profissionais não estão aceitando de imediato. Justamente porque tinha essa questão de que antes se fazia de outro jeito e agora a gente está com essas mudanças. O pessoal está resistindo à mudança, né, Luar? Vamos, Padre Bruno. Tem alguns depoimentos que eu acho interessantes para conhecimento. Clema Oliveira, né? Muito obrigado, Clema. Diz assim, é muito importante tratar desse assunto, principalmente para mamães de primeira viagem. Quando tive meu primeiro filho, eu tinha 17 anos e foi na cidade de São Miguel do Guamá. Eu fui deixada sozinha, literalmente sozinha numa enfermaria enorme. Não havia nem sequer outra parturiente. eu não entendia nada. Senti uma forte vontade de ir ao banheiro e por muito pouco meu bebê não nasceu no vaso. Senti dor. Passei a mão e senti a cabecinha já croando. É claro que nesse tempo eu não entendia nada disso, né? Fiquei desesperada. Saí do banheiro, fui até a grade que dava acesso à escada, pois eu estava no segundo andar e comecei a gritar pedindo ajuda. Ela subiu e me levou para a mesa de parto. Foi... Fez uma incisão. Que incisão foi essa? Bom, eu estava... Com queda de pressão. Com queda de pressão. Quase desmanhando. Retirou meu bebê e fez os procedimentos cabíveis. Muito interessante esta... Três dias depois, né, pode continuar. Há três dias depois, meu corpo expulsou para fora um chumaço de gás que ela acabou esquecendo dentro de mim quando estancou o sangramento. Algum comentário? O nítido caso de violência obstétrica. Essa incisão pode ser pisotomia ou de repente ela se referiu à incisão como corte da cesariana, mas dependendo de quando aconteceu, se depois de 2005 já é uma violação legal, já teve a ofensa à lei do acompanhante porque ela estava sozinha, você mostra... Ela demonstra um trato absolutamente desumanizado que tiveram com ela, nenhum cuidado, nenhuma preocupação com o bem-estar, com a segurança. É comum acontecer isso que ela fala de que ela foi ao banheiro e sentiu a cabeça do bebê coroando já. Nós temos casos, relatos de casos de violência obstétrica que o bebê nasceu sim no banheiro e que quem aparou o bebê sim foi a mãe de casos de bebê que morreram porque ele caiu no chão, não tinha ninguém para acompanhar essa mulher quando ela foi ao banheiro e o bebê nasceu, caiu no chão e faleceu. Então, realmente é muito complicado, é muito triste notar essa falta de humanidade de um ser humano para com o outro que está em uma situação vulnerável e que precisa de ajuda. E tem outro aspecto também, ela tinha 17 anos, isto é, uma mãe adolescente que vive esta experiência pela primeira vez totalmente sem saber como fazer, sem saber como é, como não é. como é que isso é tratado em um hospital. É uma experiência traumática para qualquer mulher e aí essa questão passa para outras mulheres, essa mulher nunca mais vai querer ter um parto normal, talvez ela nunca mais vai querer parir. E aí outras, vai contar essa história para outras mulheres e outras mulheres vão pensar a mesma coisa, eu não quero um parto normal porque vão me deixar, vão me abandonar lá, vão me deixar sozinha e aí isso pode também estar provocando esse aumento das cesáreas. Entendeu? Então a gente tem que retirar esse véu, esse véu da mulher de ter medo do parto porque o parto, um trauma normal, humanizado, não é isso, não é deixar a mulher, não é abandonar a mulher. A gente vai inclusive aprofundar isso no terceiro bloco, é um parto humanizado, normal. O que a Luara colocou é muito forte porque algumas pesquisas dão conta de que esse trauma ele acompanha a mulher para a vida inteira. Ela se lembra, cada vez que ela olha seu filho, ela se lembra do momento do parto. Então isso afeta mulheres que não querem mais ter filhos, mulheres às vezes que rejeitam os filhos por conta da forma como o nascimento dele foi conduzido. Dani Bispo, acho que todas as mães desse Brasil passaram por isso. Minha primeira filha, Isadora, nasceu em um hospital que atendia o SUS porque meu plano não pagou o parto. no dia marcado tive que ir para esse lugar e fui muito maltratada. Humanização urgente, mana, triste. Depois de vivências ruins no parto, muitas mães ficam em depressão, horrível. Conheço muitas mães que viveram isso. Luara, tem muitas mães que viveram isso? Com certeza. Muitas mães. É uma situação muito triste, porque a gente acaba sem saber o que falar para essas mães, para elas voltarem a entender que o parto pode ser diferente, pode ser humanizado, pode ser respeitoso. A gente tem outras formas de atender, outras formas de parir que não é essa. No terceiro bloco vamos começar justamente com a humanização do parto. Nós vamos para um breve apoio cultural e voltaremos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem desse tema super especial, delicado, que é a violência obstétrica aqui com a Ana e com a Luara. Voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem falando sobre violência obstétrica. Aqui conosco está a advogada Ana Marcela, que está dando uma mega contribuição para a gente e aprendeu também alguns procedimentos de denunciar situações dessa natureza, de como proceder. E a Luara Campos, enfermeira obstétrica, que está dando uma aula para a gente também do que é isso que a gente está desvendando agora. Pode vir. Vamos falar de humanização do parto. Ótimo, Paulo. Começa agora. Então, o que acontece? O que é o parto humanizado? A medicalização do parto é muito recente, ela data do século XX. Então, antes disso, as mulheres pariam em casa. E aí, tinha a parteira, aquela que era vizinha que ia lá para assistir o parto. E o parto era uma coisa feminina. Tinha todo um contexto. Tinha um contexto. É tipo um ritual, né? Exatamente. E as mulheres pariam. Certo? As mulheres podem parir, isso é importante a gente entender, que as mulheres podem parir com ou sem o profissional ou apesar do profissional. O parto é da mulher. E aí, o que acontece? A partir do século XX, devido às intercorrências que não tinham como serem realizadas, serem resolvidas dentro de casa, o parto passou a ser hospitalizado. As mulheres passaram a parir nos hospitais, com o profissional, o médico, o enfermeiro lá, assistindo o parto. E aí começou o boom de intervenções. As pessoas começaram a realizar várias intervenções como se a mulher não soubesse mais parir. Certo? Hoje parece que está aumentando essa vontade de parir em casa. Pois é. Aí depois, recentemente, vem a questão... A gente fez uma peneira e aí colocou tudo na peneira. O parto em casa, o parto hospitalar, as intervenções. E agora a gente está tentando descobrir o que é bom e o que não é ali. E aí, hoje em dia, o que a gente vê é a assistência humanizada ao parto. Que ela busca um pouco do que era o atendimento antes, mas sem tirar as coisas que a gente aprendeu de importante nos últimos anos. E aí, algumas mulheres, elas passaram a voltar a parir em casa, que é o parto domiciliar. Que existem várias evidências corroborando com o parto domiciliar. que sim, traz alguns benefícios sim à mulher e ao recém-nascido. E o parto, a assistência, mesmo hospitalar, respeitosa. E aí, para realizar essa assistência humanizada, respeitosa, você tem que buscar as evidências, buscar as informações que existem já, que falam sobre ouvir, protagonizar, levar a mulher a ser protagonista do parto, a ouvir a mulher, a fazer com que essa mulher possa escolher as formas de parir. Isso é muito importante na assistência humanizada. Então, no geral, a assistência humanizada está muito ligada à autonomia da mulher, ao respeito às escolhas da mulher. E a gente, como profissional, ali atendendo e realizando as intervenções quando necessário. Perfeito. Então, o que fazer quando a mulher percebe que o parto dela não foi bem humanizado, não foi tão bem humanizado? O que fazer? Que procedimentos? O que fazer? A quem ela pode recorrer? Enfim, qual seria a melhor atitude, inclusive, para frear determinadas posturas, determinadas atitudes e determinados procedimentos? Sim. Marceva? Antes da gente entrar nessa questão, eu acho importante destacar, para as pessoas que estão nos assistindo, que o parto humanizado não é necessariamente um parto domiciliar. Ainda há muita essa confusão, ainda há muita essa confusão de que o parto humanizado é sinônimo de parto domiciliar. Não. O parto humanizado é aquele em que é prestado um atendimento humanizado à mulher, um atendimento respeitoso, em que a autonomia dela é valorizada, em que ela é protagonista. Então, esse parto humanizado pode ser hospitalar, como ele pode ser domiciliar. Então, eu só acho importante fazer esse destaque, essa ênfase. quando não houve esse atendimento humanizado, quando há... E a cesárea humanizada? Existe a cesárea humanizada? É um tema... É uma discussão muito grande. a divergência no movimento de humanização do parto se existe uma cesárea humanizada ou não. Mas... Você pode ter uma cesárea respeitosa, aquela que é realizada quando realmente é necessária. Existem até várias... Um certo preparo. Sim, com acompanhante presente, você desliga o ar-condicionado quando o recém-nascido nasce por conta da temperatura. Você tem o clampeamento tardio do cordão umbilical, o contato pele a pele também existe como existir um pouco. Não amar uma mulher na marca. Então, tem tudo isso para você conseguir ter uma cesárea respeitosa. Agora, uma cesárea humanizada, eu já não... Não prefiro não entrar nesse debate. Não é o termo. Já 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 não é o termo. Sobre a questão da violência obstétrica, É sempre invasiva a humanidade. Sobre a questão da violência obstétrica em si, quando ela ocorre, o que pode ser feito? É importante que a mulher consiga, e nesse momento é muito difícil porque a mulher está muito vulnerável, mas que ela consiga reunir o máximo de provas sobre o procedimento que ela acredita ter sido uma violência obstétrica. Nisso, é importante, primeiro, conscientização. A mulher precisa saber quais são os direitos dela, quais são as condutas que são necessárias, quais são as condutas que são desnecessárias. Então, a informação é primordial. O acompanhante tem um papel importante nesse sentido porque ele vai ser os olhos da mulher naquele momento, já que a mulher está vulnerável. Fundamental, então, acompanhante. Fundamental, direito garantido também. Depois disso, se ela achou que aconteceu alguma coisa ruim, alguma coisa que ela não gostou, ela pode pedir, ela pode e deve pedir o prontuário médico dela, junto ao hospital. O prontuário, ele pertence ao paciente, então, é direito da mulher ter acesso ao seu prontuário. O máximo que pode ser cobrado pelo estabelecimento de saúde é o valor da cópia, então, não pode cobrar nenhuma taxa para disponibilizar o prontuário, a não ser que seja o valor da cópia desse prontuário. Ela pode fazer uma denúncia de acesso ao prontuário, analisando, vendo se ocorreu alguma coisa que caracterize realmente a violência obstétrica, ela pode fazer uma denúncia na ouvidoria do próprio hospital, na ouvidoria da SESPA, da SESMA, ela pode procurar defensoria pública, ela pode procurar o Ministério Público Federal aqui no Pará, que é quem já atua nessas causas de violência obstétrica, ela pode procurar também a OAB, que faz esse tipo de atendimento por meio da Comissão de Direitos Humanos e da Comissão da Mulher Advogada, ela pode procurar um advogado para analisar melhor essa situação e denunciar. Também é importante que ela procure a delegacia da mulher, onde ela pode registrar um boletim de ocorrência, dando conta do que aconteceu para que seja instaurada uma investigação. São frequentes as reclamações? Padre, são frequentes as reclamações, mas não são tão frequentes as denúncias. As mulheres, por conta dessa falta de informação generalizada, elas às vezes ficam com o sentimento de que alguma coisa no parto não saiu da maneira como elas queriam, mas de tanto ouvir das outras mulheres de que isso é normal, que o parto é assim mesmo, elas acabam não identificando isso como uma violência. Então, há reclamações de que alguma coisa no parto não foi boa, que houve desrespeito, mas às vezes não há consciência de que isso é uma forma de violência. Tem prazo para apresentar uma denúncia? Caso você deseje uma ação reparatória, civil, o prazo de três anos, então é importante ficar atento a isso, mas os demais prazos de ouvidoria, boletim de ocorrência, o ideal é que se faça o quanto antes, porque às vezes vai se perdendo documentos, às vezes vai se perdendo até mesmo a vontade, porque depois que o filho nasce bem, a mulher acaba deixando pra lá o que aconteceu de ruim com ela. Então, quanto antes, melhor. Me lembrei agora de um aspecto, às vezes o filho nasce morto, isso tem, que cuidados deve-se ter com essa mulher cujo filho nasce morto. Então, é uma questão que deve ser adotada mesmo com cuidado, com respeito, e muitas vezes não é, às vezes a criança nasce morta e eles deixam ali a criança por um tempo, perto da mãe, e aí é outra forma de atender essa mulher, sabe? E aí você tem que acionar... Um cuidado especial. e aí você tem que acionar o serviço social, o psicólogo, pra atender aquela mulher de forma integral, né? Até para o momento em que ela fique sabendo que nasceu. Sim, exatamente. Assim, na maioria das vezes a mulher já sabe que o neném está morto, tem aquelas vezes também que nasce morto. E aí, nos dois casos, você tem que trabalhar de forma integral aquela mulher, atender com todos os profissionais que você puder, equipe multiprofissional, e é isso. A gente precisa conhecer, Padre Bruno, o movimento, né? Queremos conhecer o Rua, todas essas várias iniciativas que ocorrem em defesa desse parto humanizado. A gente queria conhecer um pouquinho dessas... Então, quem é que trabalha com isso? Eu sou um que há pouco tempo fiquei sabendo que existe todo esse movimento pela humanização do parto. Tem o grupo, acho que Marcela, você faz parte do grupo Star. Eu não faço parte, Padre, mas assim, o movimento... Conhece de perto. Conhece, já fui lá várias vezes, conversar com as mulheres que vão lá. O que é o Star? A sigla? O Star. Na verdade, é um termo, se eu não me engano, é o nome de uma deusa, tem a ver com fertilidade, com essas coisas. Mas é um grupo que tem aqui em Belém, tem em Castanhal também, que presta apoio aos gestantes. Eles... não é governamental, é autônomo, não cobra nada, é gratuito. E ele recebe essas mulheres para conversar sobre temas de gestação. Então, falam sobre amamentação, sobre parto humanizado, falam também sobre violência obstétrica. É um grupo que busca informar. A gente fala tanto de que falta informação de qualidade, o Star busca informar essas mulheres. Como está no instante isso da população, mais das periferias da nossa cidade? tem tantos serviços bonitos, até a própria universidade parece que tem um... não sei como é que é o projeto... Transformador. Transformador. Fala um pouco do Arden. O projeto Transformador foi criado pela professora doutora Edna Abreu e ele tinha esse intuito também de se reunir com gestantes dentro da unidade básica. Então, o intuito era atender gestantes de classe... da periferia mesmo para colocar esse tipo de informação para elas. E assim, o grupo acabou, ele terminou no começo desse ano, ele não teve como dar continuidade porque tem uma certa resistência do próprio... da própria... do próprio serviço, dos próprios profissionais com relação a esse projeto. E aí, infelizmente, acabou e eu fazia parte do grupo. Acabou o projeto? Sim, infelizmente, acabou o projeto. E aí, como eu fazia parte do grupo e tinha esse contato com as gestantes, eu resolvi dar continuidade de uma forma, de certa forma, e construir o grupo Moara. O grupo Moara, que significa ajudar a nascer, entupir. E o nosso intuito... O WhatsApp está na tela, viu? É, o WhatsApp está na tela. E o nosso intuito é fazer realizar... a gente faz assessoria gestacional, então a gente acompanha aquela mulher durante o parto, durante a gestação e no parto também, para que aquela mulher chegue no final do trabalho de parto no hospital e possa ser atendida, possa passar menos tempo possível dentro do hospital. então a nossa ideia é essa. Vicente, tem uma perguntinha assim, meio... É mais comum a violência obstétrica na rede privada ou na rede pública? Eu não sei... É bom... O sorriso aí... Não, não tem... Existem pesquisas que mostram que é mais comum na rede pública a violência obstétrica, apesar de que na rede privada é mais comum a cesárea. Ou seja, então, há uma determinada violência obstétrica que é mais comum na rede privada. Exatamente. Tem essa diferença. Tem formas de violência que são mais comuns na pública e formas de violência que são mais comuns na privada. Eu acho só importante destacar que, às vezes, nós temos a noção de que será na rede pública que a mulher vai ser violentada. Mas aqui no Pará, aqui em Belém, por exemplo, nós temos hospitais públicos que são referência no atendimento ao parto humanizado. O caso do hospital das clínicas de Gaspar Viana, em Coraci, tem o hospital Abelardo Santos. A Giovana Pereira fez um... Dentro dos depoimentos, ela disse que ela foi bem tratada no hospital que é conveniado com o SUS. A Giovana Pereira, que é também do bairro de periferia, relatou que foi bem tratada no hospital que é conveniado com o SUS. É, em tudo. É, eu preciso também destacar as coisas boas, os atendimentos. Sim, inclusive, quando a gente atende as gestantes, a gente acaba indicando esses hospitais que são hospitais conveniados com o SUS, que é o hospital de clínicas e o Abelardo Santos, que estão atendendo muito bem essas questões. Padre Bruno, nós estamos já no finalzinho, seria bom que as nossas convidadas pudessem dar as suas mensagens aí para as mulheres? O que é que você sugere para essa jovem que resolveu ter o seu primeiro filho? e as mulheres que anseiam ser mães, é bom colocar palavras assim de incentivo. Humanizadas, né? Humanizadas. Caminatriz. Eu acho que, em primeiro lugar, informação. Você tem que buscar se informar, saber dos seus direitos, saber o que é um parto humanizado, o que você quer na sua gestação, no seu parto. Alguns termos que nós falamos aqui não são acessíveis ou não são de conhecimento fácil da população, como plano de parto, episiotomia, manobra de cristelé, são termos mais técnicos, mas que você consegue pesquisando, buscando informação, saber se inteirar do que é e saber o que pode ser feito no seu parto e o que não pode. E ficar atento, pedir, eu sei que é um momento de vulnerabilidade, um momento muito bonito, mas um momento em que a mulher está mais vulnerável a esse tipo de violência, mas fazer questão e lutar pelos seus direitos, levar o seu acompanhante e caso alguma coisa não dê certo ou não saia do jeito que você desejou ou imaginou, procure se informar, saber se isso foi uma violência obstétrica, vá atrás dos caminhos jurídicos e busque, pelo menos, uma espécie de reparação. Muito obrigado. Luana? Só complementando, a informação, ela é a base, é o início de tudo. Então, você que quer parir, que quer engravidar, agora você busca informação, não espere que a informação venha de um profissional, busque, vá atrás e procure um profissional que você saiba que é competente. E a Camila falou sobre o plano de parto, que é um documento em que a mulher fala sobre como ela quer parir, com quem ela quer estar, todas as questões do parto ela pode colocar nesse documento, então busque saber sobre esse documento e é isso. Muito obrigado. Tem coisa melhor do que essa de dar uma nova vida para esse mundo, e que essa nova vida venha de forma serena, bonita, livre, humanizada, estamos usando muito esse termo, coisa linda, tem coisa mais bonita do que dar à luz, que esse dar à luz seja um momento mágico, um momento bonito, cuja lembrança seja uma lembrança linda e vai ficar para a vida toda, né? Seja uma mulher, uma mulher que tenha o orgulho de poder contribuir como criador, né? Na vinda de uma nova vida para esse novo mundo, para que seja uma vida que seja utilizada para tornar cada vez melhor esse mundo muitas vezes tão ruim em que nós vivemos. Obrigado por todas as mulheres que passam por esse momento do parto e que são também parte da criação de uma nova humanidade. Nós queremos agradecer, né, Padre Bruno, a Ana Marcela, que é advogada, por ter participado, por ter dado grandes contribuições, o ARA Campus, nosso muito obrigado também pela tua presença, a Dalva Costa, a Letícia Miranda, Dani Bispo, a Jamie Betânia Brito, a Clema Oliveira, a Silvana Pereira, ao Silvio Aviz também, que é lado de Bambu, a todo mundo que ajudou a contribuir o Pensando Bem. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. e até o próximo programa. Obrigado.